O que é a Igreja? Bom, de hoje a oito viveremos essa graça que a Igreja vai nos oferecer. Nesse domingo já viveremos na liturgia o Domingo de Ramos, já se preparando para essa Semana Santa. Então, peçamos ao Senhor, através da liturgia da Igreja e das suas leituras, que nos faça adentrar cada vez mais nesse mistério pascal, esse mistério de morte do nosso pecado, mas de vida em Deus, vida nova a qual nós somos chamados a viver. Hoje, as leituras que a Igreja nos oferece, a primeira leitura é do Livro de Gênesis. Abraão caiu com face por terra, e Deus lhe falou assim, Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarão Abraão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo. De ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua raça depois de ti, de geração em geração. Uma aliança perpétua para ser o teu Deus, e o de tua raça depois de ti. A ti e a tua raça depois de ti, darei a terra em que habitais. Toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Deus disse a Abraão, quanto a ti, observarás a minha aliança. Tu e tua raça, depois de ti, de geração em geração. Então, é uma passagem bem conhecida, que é justamente essa promessa que o Senhor faz com Abraão, e essa aliança que Deus constitui com ele, ao ponto de mudá-lo o seu nome, dando a ele um verdadeiro sentido ao seu mistério. E o mistério que o Senhor vai dar aqui a Abraão é o mistério da fecundidade. Abraão, que é esse pai na fé para cada um de nós, temos como exemplo esse que deixou tudo e seguiu o Senhor, que foi pai de uma multidão das nações, e o Senhor vai justamente dizer na leitura, faço pai de uma multidão das nações. Então, Abraão que é esse precursor, esse pai na fé para cada um de nós, esse pai que viveu profundamente a obediência, e esse pai também fecundo. A palavra vai dizer, eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farão nações e reis sairão de ti. E a partir daí, nós percebemos do sim do Abraão, tudo que foi vivido na história da nossa igreja. E o Senhor, ele faz uma promessa que é estabelecer a aliança entre Deus e o seu povo. Entre Deus, entre Abraão que vai ser esse precursor, Abraão que vai ser justamente esse que vai fazer essa comunhão, ele vai estabelecer a aliança entre mim e ti e a tua raça. A aliança de Abraão com Deus e com o seu povo, e por isso ele pôde conduzir, porque ele se deixou ser dócil a essa escuta da vontade de Deus. Então, Abraão é para nós também um testemunho de fé, um testemunho de obediência, um testemunho de homem justo, que seguiu o caminho do Senhor, e que foi capaz ao ponto de sacrificar até o seu filho. Pela sua obediência, a graça aconteceu, mas ali ele estava pronto a dar tudo para seguir a voz de Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 104. Procurai ao Senhor e sua força, buscai sempre a sua face, recordai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e os julgamentos de sua boca, descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor, nosso Deus. Ele governa a terra inteira. Ele se lembra da sua aliança para sempre, palavra empenhada por mil gerações, aliança que ele fez com Abraão e juramento confirmado a Isaac. Então, o Salmo de hoje vai ilustrar justamente essa aliança de Deus com Abraão. Ele vai ilustrar na primeira leitura uma confirmação daquilo que nós já vimos agora na leitura, mas o salmista vai nos convidar a buscar sempre a face do Senhor. E foi isso que Abraão buscou no tempo que ele foi confiado, o povo, buscar sempre a face do Senhor, escutar a sua voz. E somos chamados hoje a buscar esse Deus, a sua face, contemplá-lo diariamente através da Eucaristia, mas também através de várias formas que o Senhor vai nos proporcionar. Como encontrar a face do Senhor? Através do irmão, através da nossa família, através daquele que está ao nosso lado. Buscarmos também a face do Senhor nas circunstâncias que nos é oferecida. Recordar as maravilhas que ele fez. Então, é um convite a fazer memória das graças que o Senhor realiza no mês de nós. e de fato, irmãos, nós podemos fazer muitas memórias da proteção e do cuidado de Deus. Estamos saindo aí de um período de pandemia e tantos de nós que fomos protegidos ou talvez passamos por provações difíceis, perdemos pessoas, mas nós estamos aqui hoje. O Senhor nos deu a graça de superar. Então, devemos recordar essas maravilhas, os prodígios que o Senhor realiza no meio de nós e tantos outros que nós temos de conquistas que o Senhor foi abrindo as portas. E somos convidados a não sermos filhos ingratos, mas ao contrário, filhos que reconhecem a grandeza de Deus. Ele é o nosso Deus, Ele governa a terra inteira. Ele se lembra da sua aliança para sempre. Então, o Salmo Místico vai lembrar da aliança de Deus com Abraão, que o Senhor se lembra, mas o Senhor também lembra da aliança que fez com cada um de nós. E você é convidado a renovar essa aliança com Deus neste dia hoje, através da nossa liturgia da Igreja. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São João. Disse Jesus aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disse-lhe os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte? És porventura maior que o nosso pai Abraão que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu, Se glorifico a mim mesmo, minha glória não é, minha glória nada é, quem me glorifica é meu pai, de quem dizes é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse, não o conheço, seria mentiroso. Como vós, mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disse-lhe então os judeus, Não tens ainda cinquenta anos e vistes Abraão? Jesus lhe disse, Em verdade, em verdade vos digo, Antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para tirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do tempo. Então aqui é interessante a gente perceber como Jesus vai ser questionado aqui diante do povo. Ele vai questionar o Senhor, porque ele começa as suas palavras, a sua pregação aos judeus dizendo, Se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá. Então para eles aquilo era um escândalo, porque eles só conheciam Abraão, esse pai na fé. E se Abraão, esses profetas morreram, quem era ele para dizer que aquele que guarda a sua palavra não morrerá? Aqui ele não falava de uma morte física. Jesus não estava falando da morte, de não morrer, de viver eternamente. Mas ele dizia dessa morte interior que é a nossa alma. Se não guardarmos a palavra de Deus, nós vamos morrendo dentro de nós, nós vamos morrendo para o pecado, nós vamos nos entregando as doutrinas. E aqui ele vai exortar, guarda a minha palavra e a tua alma viverá. E a nossa alma viverá de que forma? Unida a Deus na eternidade, seguindo ao Senhor. E é interessante porque aqui ele meio que vai brincar, fazer uma analogia aqui com esse povo, porque eles vão dizer, mas porventura, tu não tem nem 50 anos que viu Abraão. E aqui ele vai dizer, antes que Abraão nascesse, antes que Abraão exigisse, eu sou, porque eu sou filho de Deus. Havia uma promessa, antes de Abraão já havia a promessa do filho de Deus. E ele vai aqui, de fato, exortar o povo e dizer, eu sou aquele que é enviado. Eu sou a promessa. E por isso, aqueles que guardam essa promessa, aguardam essa palavra, jamais morrerá, não importa o tempo e a idade. E é esse convite a cada um de nós hoje, a guardar essa palavra, a frase do nosso evangelho hoje, que devemos meditar, é, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então, guardemos a palavra do Senhor para que a nossa alma não morra nas circunstâncias, nas situações, nas provações e tentações do dia a dia. Hoje, também, a igreja nos traz, no ofício das leituras, na leitura patrística, a Constituição Dogmática, Luma e Gêncio, sobre a igreja do Conselho Vaticano II, cujo tema é a igreja sacramento visível da unidade salvífica. E quinta-feira é esse dia da unidade e a igreja é esse sacramento que une o povo a Deus, que une toda a igreja, o clero e todas as formas que a igreja tem de pastoreio. Então, neste dia, devemos renovar a nossa oração, a nossa intercessão pelo nosso pastor, que é o nosso papo Francisco, hoje, atualmente, que governa a nossa igreja por todo o seu pastoreio, todo o seu legado, mas também peçamos a unidade nos lugares onde nós estamos, seja ela na comunidade de vida, de aliança, na nossa casa, na nossa igreja doméstica, que é a nossa família, no nosso trabalho. Renovemos a nossa unidade e a nossa confiança em Deus. Tenhamos uma santa quinta-feira e que Deus os abençoe.